Pessoal, beleza? Primeiramente um abraço especial a todos vocês, pra quem tá chegando agora e não me conhece, meu nome é Francisco E aquela ali é a Junina, ó a Junina arrumando confusão, ó, Junina tá ali, a filhota tá aqui, filhota de rote E a pastora alemã foi embora, que eu te gravei com a outra câmera, mas a câmera descarregou Aí no próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês um pouquinho dela, tá bom? Olha lá como é que fica, tiçando as cachorras, não é quieta não, ó E tá aí pra adoção, gente, porém hoje eu tive uma surpresa aqui extremamente desagradável Muito desagradável e agora um problema que eu não sei como que eu vou resolver Qualquer coisa vai ter que quebrar o caminho, mano Sabe por quê? Olha só, uma coisa Vou mostrar pra vocês aqui uma coisa, quer ver? Como é que eu mostro? Como é que eu mostro? Vou virar a câmera aqui pra vocês verem, peraí Aqui no canil funciona o seguinte Ei, calma aí moça Ó, funciona o seguinte A água da rua, ela vem, né Tem o hidrômetro Deixa eu abrir aqui, peraí Agora eu vou falar a verdade que eu tô com pepino aqui, menino Tô com pepino O hidrômetro tá até desligado Eu desliguei o hidrômetro Ó lá Não tá rodando, tá paradinho, tá vendo? Mas olha só, se eu ligar o hidrômetro Olha o que que acontece Pera Ó Opa Aí liguei Olha o tanto que o bicho roda Olha Muito rápido, tá vendo? Então vou desligar de novo E olha só, bora observar ali dentro Observar aqui dentro uma coisa O cano, ele vem lá da rua Ele passa debaixo do canil Né, eu não lavei o canil aqui Nessa parte, tem que lavar Junina, sossega Junina Moça Sossega Junina Olha lá, ó Pega lá o trem lá Doida Ai, meu Deus do céu Aí o cano de água Ele passa debaixo do canil, cara Né, passa debaixo do canil Debaixo do piso De fora a fora Tá vendo? Aí tem Tem as paredes de fora a fora E o cano, ele passa aí debaixo Né, tem vídeo antigo Fazendo essa instalação E o cano Ele também Ei, você cagou aqui dentro, né? Ele também passa e vem pra cá Né, só como vocês podem ver Olha aqui Tá tudo seco Né, isso aqui é terra Não tem Não tem gotejo de água Aqui, nada Tá vendo? Tá tudo seco Né, o registro também Tá desligado Vocês viram que eu liguei lá fora E rodou Né Rodou, mas ali Tá desligado Aqui não tem nada úmido Mostrar a vocês aqui Outra coisa também Olha só No chão O cano passa Lá do outro lado, né? Mas não tem nada De umidade no chão Não tem nada de umidade E Aqui do outro lado Olha só O cano Ele vem lá da rua Ele passa debaixo Do canil todo Ele passa debaixo Dessa cerâmica Né Vai pra aquela torneira Que também não tem nada úmido Lá no chão Isso aqui é a urina Da cachorra Né As torneiras Estão aqui De boa Né Tudo Ó Tudo fechada Não tem Vê se eu abrir Não vai sair nada Que eu fechei O registro Ó Né Mesmo ali Mas vocês viram que Quando abriu lá O que que acontece Rodou Né Rodou Certo Rodou Mas as torneiras Tá fechada Aí eu vou abrir agora um pouquinho Aí Agora eu fechei de novo Rodou Ó Eu abri lá Não tem pinto no chão Não tem nada Né Essa que também é da rua Aí ali Tem um pouco de umidade Lá na parede Mas não tem no chão Tá vendo Só que o cano passa O cano passa aqui dentro do chão Ó Debaixo da cerâmica Toda E debaixo do caninho Todo até na rua Aí tem aquela umidade Na parede Mas aqui já tem anos Que tem Porque quando chove Né A água vem Bate aqui no piso Mais ou menos aqui E fica úmido o chão E quando lava Aqui também fica úmido o chão Aí às vezes fica Aquela parte ali Da mesma forma Que fica úmido Lá em cima Também Lá em cima Onde que a chuva Vem bate Lá na parede Do outro lado Acaba umedecendo Ali não tem cano Nenhum Né Os canos passam tudo aqui embaixo E tá úmido Tá vendo Lá em cima Porém no chão Não tem nenhuma umidade E lá no lote Aí o cano passa aqui também Aí o cano passa aqui também Não tem nenhuma umidade Aí o cano vem Passa aqui Não tem nenhuma umidade Certo E daqui Desce Essa água aqui Desce Aí aqui do lado Tem o outro cano Que sobe Né Tá fechado Eu fechei pra testar lá Né Que aqui sopra A caixa d'água Que tá lá em cima Tá fechado Fechado Só que mesmo assim Ué Enrolou um trem Só que mesmo assim Quando eu abro Que que acontece Ele Roda Né Como se tivesse Uma torneira aberta Ou Alguma coisa assim Aberta Entendeu Mas tá tudo fechado Deixa eu ver se dá pra fechar mais ainda Dá não Esse que é o máximo Então tá Fechado Teve cachorro que até arranhou Aí E tal Mas não Quebrou aqui Né Então Não tem umidade Não tem nada O cano também vem O cano passa aqui também Aí não tem nenhuma Umidade no chão Nem nada Mesmo que o cachorro Comeu O bico aqui Né Juliana tá aí Só de boa né Mas é doida Aí agora Ferrou Como é que vai fazer Como que vai fazer Como vocês viram Eu abri E rodou Né Rodou O restante do cano Da vem E aí Vai pra ali Né Vai pra ali Aqui Aí eu coloco Água aqui pro cachorro Tem que ter Pôr mais água aqui Né E ali do lado Olha lá Pra você ver Ó Não tem nada Úmido Tá sequinho Tá vendo Torneira não tá Pingando Nem nada Olha o cano aqui Que eu ligo Muito raro Ligar Não tem nenhuma Umidade Tudo sequinho Olha aí Tudo seco Registro fechado Lá na doxa Não tem nem sinal De gotês De água Ó Tudo seco O chão Seco Olha ali Chega até esturricado Que quase Não fica ligando direto Né Chega até esturricado Não fica caindo água direto Se tivesse caindo água direto E tava cheio de De mato Né Não fica caindo água direto Essa plantinha Tá precisando até molhar A bichinha um pouco Tá um pouco seca Né Então Infelizmente É Tá com um problema aí Que eu não sei O que que é Que tá acontecendo O cano Passa aqui de baixo Também Ó E o cano Na onde que o cano Passa Tá sequinho Ó Não tem água Aqui no chão Não tem nada Não tem umidade Aqui ó Ó Então o que que é Que tá acontecendo Será o que que é Que tá havendo Hein O que que aconteceu Quero que liga lá Infelizmente O negócio fica rodando Igual doido Né Então Fechei o registro Da caixa d'água E mesmo assim Fica aí negão Fechei o registro Da caixa d'água E mesmo assim Ele continua Opa Mesmo assim Ele continua rodando Entendeu Então alguma coisa Tá acontecendo Agora Se o caso Isso aqui é Urina da cachorra Blanca vem urina Aqui tá É diferente Até mais escuro Tá Não acho que ela urina Então Ela urinou aqui E o barão foi Urinou ali Então é urina É a mesma coisa Aqui ó O que que foi nega Ela vai urina ali Naquele cantinho E escorre pra cá Né E aí Ferrou Eu fui na casa Da vizinha aqui do lado E perguntei ela Se a parede dela Se a parede dela Ela tava úmida Né Alguma coisa assim E por incrível que pareça Ela me mostrou Que não está úmida A parede dela Não tá úmida Ou seja Pela A água Que tá mostrando ali Que foi usada Aqui né Era pra que lá De lá Tá cheio de água Entendeu Ou seja O cano O cano Ele passa Olha os cachorros Tá latindo Vai dar pra escutar Nada Ei Ei O cano Passa Debaixo Ó moça Ó Junina Sossega Junina Deixa eu ver Se eu consigo colocar Junina ali Uhul Te peguei Aí é o seguinte Junina tá ali presa agora E o cano Igual eu tô falando O cano de água Ele passa Debaixo Do caninho De fora A fora Passa dentro Do lavatório Passa Naquele bico Não tem cerâmica Pra depois Ir lá pro fundo E ele também Sobe pra caixa Lá em cima A duchinha Tá ali também Tá vindo lá no chão Tá seco Quase não uso É um trem raro de usar E as caixas Que eu uso Essa é de 500 litros Né Essa caixinha aqui De 500 litros E esse outro Tambor aqui Tá até faltando Um pouco de água Tem que colocar mais água Essa caixa aqui Né Que vem desse jeito aí Que essa areia e tal Mas assim Usar água E agora Deu isso B.O. Gente Peguei a conta De água Cheguei a levar Um susto A água Minha aqui Eu pago Em média 50 51 reais Hoje vou mostrar Vocês aqui Um pouquinho Em relação A questão Do susto Que eu levei Eu que pago 50 contas De água As contas As continhas Tá aqui Deixa eu mostrar Aqui Pra vocês Tá tudo pago Não tem nenhuma Devento Não tem nada Tudo bonitinho Cadê o Cadê o valor Aqui o valor Olha lá Só tô tampando ali Pra Né Olha lá a data Tá vendo 50 conto Essa aqui é 50 conto Tampando ali Por causa dos dados Entendeu Mais questão De privacidade Olha aqui Essa aqui Aqui Olha lá Vencimento mês 4 51 Tá vendo Olha só Então Esse é o padrão De eu pagar Água aqui Aí agora Eu vou e recebo Essa conta Nesse valor Aqui Olha Olha isso Gente Minha conta De água Chegou 310 reais E 77 Centavos Vocês acreditam Três Gente Aí Olha lá O vencimento Olha aí O vencimento Olha isso Cara Quase Tá doido Eu que pago Ali 50 conto Né Pagar um valor Valor desse Tipo É a mesma coisa De eu pagar Seis vezes O valor Tipo assim Um mês Eu pago 50 Aí eu vou ter Que pagar Tipo que Seis meses De água Mais de seis meses Seis meses 50 Né Seis Seis Vezes Cinco Vai dar Trinta Vai dar Trezentos Né Lá foi Trezentos E dez É mais De seis Mês Dentro De um mês Eu gastar O equivalente A seis Mês De água Como se Tivesse uma Piscina Aqui em casa Tivesse uma Piscina Então A única Coisa Que pode Ter acontecido Ou o hidrômetro Quebrou Tá com algum Defeito Eu desliguei Ele lá Ele parou E quando Liga Ele roda Mesmo que Tá tudo Fechado Não sei O que Que é Que pode Tá acontecendo Ou Ou Infelizmente A gente Tá com Um vazamento Monstruoso Debaixo Do canil Cara Se a gente Tiver Com vazamento Debaixo Desse canil Como é Que vai Fazer Cara Se eu For pagar Pedreiro Pra poder Quebrar O canil Inteiro O piso Inteiro Pra poder Achar Primeiro Onde Que tá Passando O cano E depois Vim Quebrando O piso Inteiro De fora A fora Vai ter Quebrar A parede Para poder Ter acesso O cano Que passa Embaixo Vai ter Quebrar Um pedaço Da parede Quebrar Piso Quebrar Parede Quebrar Piso Quebrar Parede Quebrar Piso Quebrar Cerâmica Pra achar Onde Que tem Esvazamento Caramba Vai ter Quebrar Cerâmica Aqui Tudo Vai ter Que do Outro Lado Quebrar Cerâmica Do piso De fora A fora Pra achar Um vazamento E se Quebrar Isso Tudo E não For Vazamento Aí Ferrou Aí Eu fui Lá embaixo Conversei Com o pessoal Do SAI Aí O cara Tava explicando Ah Que o negócio É uma função Mecânica Tá rodando E tal Vai mandar Uma pessoa Aqui Pra poder Olhar Só que Agora Tem um Comunicado Rodando Na cidade Que a partir De amanhã E depois Não Não Ter Água Na Cidade Eu Falei Então Vocês Tem Que É Hoje Hoje Tem Água Mas Hoje Não Pode Porque A gente Tá Resolvendo Outra Coisa Lá Não Dá Pra Poder Vim Hoje Aí Ele Pergou Ele Falou Não Pode Deixar Ligado Lá Pode encher As Caixa Que Amanhã E Depois Não Vai Ter Água Vou Deixar Ligado O que É Doido O trem Já Tá Vindo Trezentos E Tanto Pra Me Pagar Vou Deixar Ligado Pra Pagar Mais Não Vai Deixar Desligado Ah Você Que Sabe É O Critério Se Eu Falei Pois É Mas Tem Que Mandar Alguém Lá Vou Ficar Dias Sem Água Aí Agora Que Eu Tô Lascado Que Se Eu Ligar Ali Cara Essa Caixa Tá Precisando Encher Mais Vou Encher Mais Vou Ficar Dois Dias Sem Água Lá Em Cima A Caixa Grande Eu Não Sei Como É Que Tá Porque Pra Subir Lá Tem Que Ter Escada Tem Que Subir Pelo Forro Entrar Na Laje Lá De Cima A Outra Tem Que Entrar Pelo Forro Entrar Em Complicado Aí Eu Falei Ferrou Aí Ele Pegou E Falou Que Só Pode Vim Aqui Olhar Pra Mim Só Segunda Feira Quer dizer A partir De Segunda Feira Não É Nem Certeza Que Vai Vim Segunda Feira Ou Seja Talvez Vai Vim Aqui Lá Para Terça Quarta Feira Da Semana Que Vem Então Como É Que Eu Vou Fazer Para Poder Limpar O Canil Para Poder Mexer Que Essa Água Não Vai Dar É Só 500 Litros De Água E Se Eu Ligar Para Poder Encher Mais Esse trem Vai Rodar Mais Lá Fora Ou Se Veio Até Agora 300 E Tanto Tá Doido Se Continuar Rodando Do jeito Que Está Ainda Perigoso R$600 Minha Conta De Água Entendeu Então É Coisa Absurda Aqui Que Absurdo Então A Única Coisa Que Pode Ter Acontecido É Isso Ou Quebrou Um Cano Debarra Descanil Porém Não Tem Nada De Umidade Não Tem Nada Merejando Água É Lá Na Casa Da Vizinha Eu Entrei Na Casa Da Vizinha Para Olhar A Parede Porque O Canil Que É Mais Alto Então Se tiver Um Cano Quebrado Debarra Do Canil O Canil Ali A Terra Do Canil É Mais Alta Então Se Tiver Infiltração Na Casa Dela Vai Ter A Marca No Muro Mas Folhar Olhei Não Tem Marca Nenhuma E Agora Fechei O Registro Parou De Rodar Ou Seja Deu Impressão Que Fechou O Registro O Registro Está Funcionando Normal Abriu Registro O Bicho Começa Rodar Então Está Passando Água E Para Onde Que Essa Água Está Em Para Onde Que Essa Água Está Em Se As Torneiras Estão Fechadas Aqui O Registro Está Fechado Também Do Lavatório O Registro Para Subir Água Para Caixa Está Fechado Não É Torneira Que Está Vazando Não É Mangueira Ligada Não É Nada Do Tipo Ou Seja Ou O Hidrômetro Está Doido Está Estragado Ou Eu Estou Com Vazamento E Se Eu Estiver Com Vazamento Aí Ferrou Gente Porque Se Eu Estiver Com Vazamento Além De Eu Ter Que Quebrar Meu Canil Que Deu Maior Trabalho De Fazer Vou Ter Quebrar Praticamente Todo Canil Quebrar Todo Piso Quebrar Parede Para Poder Procurar Notar Vazamento E Se Quebrar Ali Tudo Canil Tudo E Não Achar Vazamento É Quebrar O Próximo Quebrou Próximo Tudo Não Achou Vazamento É Quebrar O Próximo Não Achou Vazamento Quebrar O Próximo Não Achou Vazamento Aí Automático Vai Quebrar Tudo Ou Então Isola Todo O Cano Que Está Aí E Tenta Passar Um Cano Por Fora Mas Se Vou Passar Um Cano Por Fora Para Subir Até Que Dar Certo Porém Poder Distribuir Água E Aí Como É Que Vai Acher Esses Cano De Novo Para Poder Passar Se Ele Vem Por Baixo E Sobe Se Nós Passar Um Cano Por Cima Vai Ter Que Quebrar A Laje Do Cano Para Entrar Um Cano Para Embutir Embaixo Tipo Ali No Lavatório Ou Então Vai Ter Que Passar O Cano Passar Pelo Canto Descer Furar A Parede Quebrar A Parede Lá Toda Para Poder Abrir O Cano Para Poder Embutir Naquele Cano Para Quebrar A Parede Lá O Muro Toda De Fora Fora E A Seranca Lá Do Outro Lá Para Saber Onde Que Está A Continuação Do Cano Para Poder Estar Ligando O Encanamento Novo E Mesmo Assim Não Pode Porque Se Ligado Novo Ele Vai Descer Para Torneira E Vai Automaticamente Voltar Para O Cano Antigo Então No Caso Tem Que Refazer Toda A Instalação De Água Da Casa Que Tem Acesso Pelo Lá De Fora Aí Ferrou Porque A partir Do Momento Que Desce Tem A Parte De Baixo Tem A Parte De Cima Para Essa Água Vem Que Ela Vem Por Baixo E Distribui Aí Vai Para Os Canos Tem Os Canos Que Pegam Antes Ali Tem Um Cano Que Vai Para Fundo Tipo Assim Cara Não É Um Cano Que Distribui São Vários Canos Então Para Achar Esse Negócio O Bicho Pegou Então Quem Tiver Uma Dica Em Relação A Isso Uma Forma Fácil Para A A A Estar Encontrando Esse Problema Comenta Aí Porque A Gente Vai Estar Aguardando O Pessoal Do SAI Vem Aqui Em Casa Semana Que Vem Não Sei Se A Água Vai Dar Não Posso Ligar Para Poder Encher Mais Porque A Trinta Rodando Igual Doido Lá Fora Se Eu For Ligar Lá Até Encher Ali Eu Vou Pagar Mais Uns Trezentos Contas Mais De Água Então Tá Rodando De Forma Absurda Lá Fora Mas Aqui Dentro Não Tem Umidade Em Lugar Nenhum Aí Eu Não Sei O Que Está Acontecendo Então Eles Falaram Que Vai Vim Para Poder Ver O Que Está Acontecendo E Se Vacilar Qualquer Coisa Eu Vou Ter Realmente Que Pagar Mais De Trezentos Reais De Água Caramba O Youtube Já Não Manda Os Negócios Para O O Tem Já Está Meio Complicado E Ainda Acontece Uma Boca De Us De Graças a Deus A A A A A Feijoada Maravilhosa Que A Jane Que Fez Parabéns Jane Não Deu Para Pegar Tudo Lá Não Porque Debra Estava Aqui Em Casa E A A Nã Passou Pegou A Feijoada Trouxe Para C Para Comer Bastante luz da madrugada, luz da madrugada, muito obrigado pela feijoada, tava, ó uma delícia, que Deus abençoe mesmo muito obrigado mesmo, hoje aconteceu tanto trem, uns trem desagradáveis esses negócios chatos que me tirou do sério, sabe e é um negócio que eu não sei como resolver no momento eu não sei como resolver, aí chegou uma feijoada aqui top de linha, setador, pelo menos ajudou bastante, né que você pega uma conta de água 50 contas, depois pega ali 51 tranquilo aqui em casa já teve a época que veio menos que isso, né aí depois vem 300 e eu não tô vendo umidade não tô vendo nada, não tô vendo torneira vazando, não tô vendo nada aqui em casa não tem piscina não tem nada, até a piscininha dos cachorros que agora tá com uns pintos lá em cima eu mostrei aí os locais, tudo sequinho bonitinho, não tem esse problema é minha vizinha que meu celular também tá descarregando aqui minha vizinha, deixa eu ver se ela chegou aqui chegou ainda não se o carro tivesse ali porta na porta eu ia mostrar lá do lado da casa dela fui lá agorinha, tá tudo sequinho bonitinho a parede não tem umidade mas quando abre o registro o bicho roda né então tá saindo na água tá tendo umidade em algum lugar alguma coisa tá acontecendo e aí como resolver né ai é difícil então Luz da Madrugada obrigado pela feijoada tava uma delícia né feijoada, salada tem algumas coisas que ainda eu vou pegar na carga de jane não peguei tudo não nós tínhamos um pouco com pressa a feijoada tava pronta nós já catou a feijoada já tô orando ela tava uma delícia e ficou até algumas coisas pra trás daqui a pouco eu vou lá buscar o restante das coisas tá bom então muito obrigado Luz da Madrugada que Deus abençoe a sua vida muito bom mesmo a feijoada tava uma delícia comendo e o trem tava oxi você tá dormindo de eu ter sono mas eu fui lá embaixo resolver esse negócio né aí eu vou falar que se é a verdade que não deu pra resolver porque eu pensei eu sei não vou chamar os caras pra vir aqui agora a tarde eles pegam e vêm aqui olha e vai me constatar ó realmente tá tendo um vazamento o vazamento é estar em tal lugar entendeu mas não os caras nem podem vir hoje amanhã não tem água depois não tem água depois nos outros dias não pode vir também só lá pra semana que vem que os caras vão vir e ainda marquei com eles na parte da manhã né pra poder vir na parte da semana que vem então não sei nem que dia realmente que vão vir e eu não posso me ligar ali a água então vou ter que fazer milagre aquela água lá de cima de mil litros essa caixa aqui de baixo eu vou ter que botar essa água pra render essa água de 500 litros vai ter que durar uma semana quer dizer mais de uma semana né e a gente vai ver o que que faz caso contrário gente cheguei a me dar um trem ruim aqui cheguei a ficar tonto só de pensar caso contrário vai ter que quebrar boa parte do canil na verdade vai ter que quebrar praticamente o canil todo né se quebrar o piso todo pra achar cano quebrar parede fora vai quebrar o canil todo vai ficar só a estrutura e esses cachorros eu não compro esses cachorros olha o copo como é que faz né nem como a índia não dá certo muitas vezes com larica não posso deixar tudo solto não posso deixar tudo junto não posso soltar isso lá no lote tudo junto porque pode dar problema né então eu tenho que ver como é que faz e outra coisa que temos aí o Hot Valley jovem né a Hot Valley e temos lá o Hot Valley adulto que já o outro tá do outro lado não posso colocar os outros cães lá e os cachorros ficarem aí o combinado foi um mês né eu tenho que marcar até o dia que eles vieram eles vêm pra cá que dia que eles vêm pra cá gente comenta hein pra não poder ter uma básica eu esqueci até o dia que eles vieram pra cá mas o dia que eles vieram pra cá eu postei vídeo e falei quem tá acompanhando aí ajuda aí põe aí a data que os cachorros vêm aqui pra casa que aí eu tenho que ver né porque aí o rapaz tem que vir buscar os cachorros porque se eu precisar fazer obra aqui vai quebrar tudo de fora a fora cara nós vamos quebrar o canilzinho nosso todo aí eu vou ter que pagar pedreiro vou ter que pagar material de construção vou ter que pagar essa pancada de uma água inesperada e ainda vou ter que comprar um monte de cano cara o encanamento vai ficar bruto esse negócio eu não sei como é que vai fazer porque não é só aqui dependendo da situação vai ter que quebrar lá dentro vai ter que quebrar a parede até achar onde que tá o vazamento porque que não adianta como é que vai saber onde que tá o vazamento né sabe que tem alguma coisa que põe no ouvido por exemplo coloca no chão pra poder descobrir tipo tipo que esse negócio coloca no coração pra ver batendo e tal sabe que tem pra pôr no chão ó escuta um barulhinho aqui ó tipo pra sondar deve existir alguma coisa assim meu pai do céu gente como é que vai ficar essa situação qualquer coisa eu vou ter que quebrar o canil inteiro pra poder resolver esse problema da água caso contrário se eu ligar a água ali vai perigoso mês que vem vir uns mil contos de água aí é complicado e além disso na onde que tá vazando pode afetar a estrutura do local se for debaixo do canil pode afetar se for na minha casa pode afetar então eu não posso ligar enquanto não resolver isso e foi do mês passado pra cá até o mês passado tava normal nunca tive esse problema não né e agora pegou e veio essa pancada mostrei mãe mãe quase caiu pra trás de 50 contos vem 310 reais a água você é louco tem gente tem uma piscina aqui e é só eu aqui em casa e os cachorros até pra lavar o canil eu uso o próprio balde do canil pra poder tá lavando então eu economizo muita água né vamos ver né gente como é que vai ficar aí então quem puder se torna um membro do canal ajuda o canal e fortalece o canal aí na descrição tem algumas formas fortalece aí porque qualquer coisa vai ter que fazer uma obra grande aqui pra poder resolver esse problema esse BOI tá certo conto com vocês um forte abraço e até o próximo vídeo onde a gente vai tá mostrando mais em relação a esse assunto que eu não sei nem como que vai resolver não sei nem como é que eu vou fazer eu tô totalmente atordoado agora com essa situação ficar em casa questão de cachorro e com problema com água se ligar a água paga um absurdo e se deixar desligado fica sem água e amanhã e depois querendo ou não não tem água aí ferrou aí velho aí ferrou se correr o bicho pega e se ficar o bicho come agora falar com vocês a verdade que o negócio não tá brinquedo não viu deu um baita de um beão e a pastora alemã foi embora gente hoje ela foi embora e eu tô sentindo falta dela aquela carinhosa demais da cachorra já eu te falar que depois qualquer coisa eu falei com a moça depois quando resolveu esses problemas esses negócios né qualquer coisa traz ela pra cá pra ficar uns 20 dias mais ou menos aí seria bacana 10 a 20 dias mais ou menos mas agora vou ter que resolver isso aí agora ferrou vai dar certo fé em Deus vai dar certo que beão hein gente quebrar o canil gente vou ter que quebrar o canil gente pra resolver o cano passa todo aí de baixo se tá vazando aí de baixo como é que eu vou descobrir sem quebrar ô Tita vem em casa Tita que nós tá precisando resolver um negócio aqui pelo visto é um B.O. duas grandes mete um like gente e mais uma vez luz da madrugada muito obrigado pela feijoada pela salada por tudo aí que Deus abençoe grandemente uma delícia e chegou numa hora muito boa que hoje não deu tempo nem mexer com muita coisa não fui na rua resolver esse negócio não deu pra resolver já voltei injuriado né mas com fé em Deus vamos ver como é que vai ser esse trem aí pra resolver agora o bicho pegou hein o bicho pegou e o ruim eu não posso mandar o pedreiro vir aqui mexer antes do sai vir mexer que o sai tem que vir olhar se o pedreiro mexer antes eles podem alegar que realmente tinha um vazamento e eu alterei os canos aí eu vou ter que pagar os 300 e tanto né então não sei como que eu vou resolver essa situação não tem como eu ligar que a água tá saindo em algum canto ou é o hidrômetro que deu defeito mas eu acho que não é o hidrômetro não eu acho que a água ainda tá saindo em algum canto mas aqui não tá tendo sinal nenhum de umidade e aí então ainda tá debaixo da cerâmica né mas se tiver umidade debaixo da cerâmica igual ali por exemplo a cerâmica não ficaria manchada alguma coisa assim ou na parede aqui é pis queimado se tiver um vazamento debaixo do piso queimado em cima do piso queimado fica manchado ou algo assim por causa da umidade quem tem piso queimado já teve problema com cano alguma coisa comenta aí gente porque no piso em geral não tem marca não tem nada nas paredes não tem nada não tem lugar nenhum aqui essa questão de marca de infiltração de água mas um BO tá acontecendo vocês viram liguei o hidrômetro ele rodou tudo fechado registro fechado e o bicho rodando complicou hein gente forte abraço até o próximo vídeo tamo junto ah e outra coisa fiquei curioso pra eu poder ter uma certa noção o que que é 65 metro cúbico né aqui ó 65 metros cúbicos tá vendo consumo real 65 metros cúbicos antes o consumo real era 1 metro cúbico né 1 metro cúbico tava pagando 50 1 metro cúbico o consumo mínimo agora eu vi aqui consumo 60 tô tremendo 65 metros cúbicos né 310 reais 77 centavos o que que é isso gente 1 metro cúbico calculadora 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 deixa eu pegar a calculadora aqui peraí é metro cúbico 3 cadê a cadê a calculadora deixa eu ver a calculadora aqui não apareceu a calculadora não peraí peraí que eu tinha achado aqui agora em uma calculadora é 35 metro cúbico aqui apareceu aqui ó 65 metros cúbicos 1 metro cúbico 1 metro cúbico equivale a mil litros certo 1 metro cúbico equivale a mil litros uma piscina uma piscina dessa ó 6.700 litros uma dessa tamanho dessa é 6.700 uma dessa certo ó 6 6 metros cúbicos já deu 6 mil certo só que no caso aqui não é 6 no caso aqui é 65 caramba é 65 então vamos vou lá 60 opa e 5 gente imagina se aqui em casa eu estivesse gastando 65 mil litros de água dentro de um mês 65 mil litros de água gente se essa piscina aqui desse tamanzão é 6.700 litros olha aqui o que que é uma piscina aproximadamente olha piscina oceana azul de 60 né nem 65 mil 60 né 60 mil litros olha o tamanho que é olha você vê a piscina imagina se aqui em casa eu tivesse consumido esse tanto de água dentro de um mês cara com certeza a casa da minha vizinha ia estar tudo encharcado de água aqui em casa ia estar tudo úmido tem lógica gente uma coisa dessa isso aqui é 60 mil litros né olha lá tem piscina de 60 mil 45 25 né olha o tamanho que são as piscinas e no caso aqui meu não é 60 é 65 é 5 mil litros a mais do que isso o que que é isso sabe que as caixas d'água que você tem na sua casa de mil litros pois é a mesma coisa ter gastado 65 e 5 caixa daquela 65 caixas de mil litros o equivalente ao tal valor consumo real 65 mil litros de água caramba cara 65 mil litros de água você tá doido é água com força hein será que por acaso tem uma piscina dessa aqui em casa e eu molhei mostrei aí todo molhei aí eu mostrei lá fora tá tudo seco você não acha que se tivesse tanto de água aqui em casa não estaria tudo úmido vocês não acham na casa da minha vizinha tá tudo encharcado hoje tem água demais é muita água é água com força 65 mil eu te adoro esse negócio não tá entrando na minha cabeça não só sei que olha só qualquer coisa eu tenho que pagar aí só 310 reais por eu ter gastado no caso aqui 65 tô tremendo 65 mil litros de água ao consumo real olha isso 65 metros cúbico é M3 né na calculadora tá dando isso olha o reta aí tá vendo 1 metro cúbico tá vendo aparece é isso aqui 3M 1 metro cúbico né 1 metro cúbico aí vai fazer aqui né 1 metro cúbico rapaz se eu for de estranho aqui mas é isso mesmo ou será que tá errado 1 metro cúbico aqui tá mais até escrito é isso né ó 1 né no caso aqui 1 não 1 agora tá 1 1 metro cúbico mil litros 65 metros cúbico 65 metros cúbico 65 mil litros ah gente comenta aí existe tem como a possibilidade aqui em casa gastar essa quantidade de água é e o pior que amanhã e depois não tem água ferrou né e o pessoal só pode vir aqui e olhar semana que vem e se depender se eu gastesse tanto de água ou então tem um vazamento o equivalente a uma piscina desse tamanho gigante monstruosa assim aqui em casa tá tudo sequinho o terreno mas essa eu acho que gente 65 mil litros de água em um vazamento dentro de um mês em uma casa cara com certeza a casa do vizinho já estaria tudo molhado vocês não acham não a casa também ia ter infiltração em algum canto ou eu tô errado ou então se essa quantidade de água saiu tudo debaixo do canil e não afetou nada de umidade na casa do vizinho nem aqui em casa e esse trem foi pra baixo fundando assim pra baixo lá no subsolo do escambal caramba deve ter um buraco gigante debaixo do canil deve ter um canal um 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 canal tem um buraco lá monstruoso debaixo do canil que pode engolir o canil inteiro de jeito né agora eu tô preocupado o que vocês acham que aconteceu aí vem lá ó ó o consumo 65 m3 no caso metro cúbico né não é isso ou eu tô olhando esse negócio errado pra mim aqui tá falando que é isso aí ó maneira aqui cadê madeira não sei que é madeira metro cúbico mas vai dar a mesma coisa né metro cúbico de água vai dar a mesma coisa não vai metro cúbico água agora pô água água né é isso mesmo ó como calcular metro cúbico tá vendo aparece m3 então a fórmula é essa mesmo aí ó é isso mesmo metro cúbico é isso mesmo tá certo aí a planilha aí né então tá certo é isso mesmo é isso mesmo então falando aí que o consumo realmente foi 65 metro cúbico um metro cúbico no caso é mil né um metro cúbico é mil igual tava aqui bonitinho ó um metro cúbico né é o mínimo né 50 e agora 65 você tá doido ainda não filho aí o bicho pega pague suas contas de água pelo pix olha o pix olha o tanto de água nem piscina eu tenho aqui em casa ai Jesus amado oh meu Deus misericórdia comenta aí gente o que vocês acham que aconteceu e vamos ver como é que a gente vai fazer pra resolver isso o BO tá grande viu tchau 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 tchau